Pessoal, olha só o que que aconteceu, é até coisa de filme parece esse negócio aqui, certo? A Rússia tira aí a sua carta na manga, certo? E começa a operar com uma frota fantasma, exatamente. Primeiramente, quem fez essa acusação foi o novo país, o novo integrante da OTAN, o último integrante da OTAN, vamos ver se você se lembra aí, se você assiste os meus vídeos, se você tá ligado. Não é a Finlândia, não é a Finlândia, Finlândia foi a penúltima, a última foi a Suécia, exatamente, a Suécia foi o último país, tô gravando esse vídeo dia 24 de abril de 2024. Olha só quantos 4, né? 24 de abril de 2024, quarta-feira. Então, pessoal, é o seguinte, a Suécia está acusando a Rússia de utilizar aí uma frota fantasma para espionagem, exatamente. A gente sabe que existe ali no Oceano Báltico, justamente onde nós temos essa área aí do encontro da OTAN com a Rússia, né? Nós temos, a Rússia tem aí a região ali de Kaliningrado, certo? Que é um enclave ali próximo à Polônia, Lituânia, no Oceano Báltico, e também tem ali São Petersburgo, que compartilha o Golfo da Finlândia. Que o Golfo da Finlândia desagua ali no Oceano Báltico, ali justamente no peito da Suécia, certo? Que coisa, né? Olha, frota fantasma, isso aqui é roteiro pronto para filme de espionagem entre Rússia e Ocidente. Que coisa, vamos ver essa história, fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui embaixo o seu aharte, deixa o seu gostei aqui, me ajuda demais na divulgação, é de graça, não dói, é meio segundo. E agradeço demais a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, vamos aí bater a meta de 350 mil inscritos. Batemos 300, batemos 320 e agora a próxima meta é 350, tá bom? Se inscreva aqui, você me ajuda, recebe as notificações. Tem os meus e-books gratuitos, 13 e-books gratuitos de hebraico para você baixar no meu site, estudodoebraico.com E também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição, estão lá o depoimento do meu amigo Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, meu amigo, deu um depoimento muito bacana acerca do meu curso, perfeito? Vamos lá pessoal, olha só, o comandante da marinha da Suécia, o almirante ali, né? Ele confirmou que as forças da Suécia estão monitorando os movimentos destes navios ligados à Rússia, que transportam diariamente toneladas de petróleo através do mar Báltico. Desculpa. Então, essa... Ô meu Deus, fui... Tô falando de fantasma, parece que eu tô fantasma aqui. Olha só, essas frotas aí, chamadas frotas fantasmas da Rússia, são constituídas por velhos petroleiros de propriedade anônima, certo? E segundo a Suécia, Moscou está utilizando esses navios ali para contornar as sanções impostas ali pela comunidade internacional, certo? Então, são navios petroleiros de propriedade anônima que a Suécia, diz, categorizou aí como uma frota fantasma para a Rússia continuar transportando ali diariamente milhares de toneladas através do mar Báltico, certo? Olha só o que disse... O que continuou falando aqui o comandante, o almirante aqui da marinha... Desculpa. É uma mulher, tá? É Eva o nome dela. É uma... É a comandante, é a almirante, tá? Ela disse o seguinte... É... Encontramos antenas que não pertencem, por exemplo, a embarcações de pesca. Pelo que é evidente que esses movimentos devem muitas vezes procurar outros objetivos para além desses aparentes, certo? O exército da Suécia recebeu indicações que alguns desses navios estão sendo utilizados para reconhecimento de rádio e interceptação de comunicação, certo? Então, realmente, isso seria ali um problema, né? Segundo aí a almirante aí da marinha da Suécia. Então, é uma... A Suécia, recentemente, como a gente disse, né? Se eu não me engano, é o 32º país. A Finlândia foi o 31º, a Suécia, 32º país, a entrar na aliança, né? E agora, vamos dizer, se torna um alvo, né? Vamos assim dizer, da Rússia, né? Porque estão na aliança contrária à Rússia. E de pensar, né? Imagina só que aquela entrevista que o presidente russo deu lá para o Carson, o Tucker Carson, americano, aquela entrevista que repercutiu demais, né? Imagina só que ele disse que a Rússia tinha pedido para entrar na OTAN. Que coisa, né? Que coisa um negócio desse. Segundo o presidente russo, nessa entrevista, você pode até depois dar uma olhada. E aí fica toda essa... Vira até aquela coisa mística, né? Você imaginar que a Rússia está utilizando navios fantasmas para continuar o seu transporte de petróleo ali e tentar contornar as sanções da comunidade internacional devido a Rússia ter começado lá no dia 24 de fevereiro de 2022 aquele conflito ali, a invasão, na verdade, ao território ucraniano, né? Então é isso, pessoal, o que aconteceu. Vamos ver aqui cenas dos próximos capítulos, se vai dar alguma coisa disso aqui, tá bom? Mas é um tanto quanto interessante esse assunto, né? Enfim. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso, perfeito? E baixe aqui os três e-books completamente gratuitos de hebraico. Deixe aqui nos comentários, use o espaço para saber a sua opinião, perfeito? Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante, são sempre três vídeos, às vezes quatro vídeos por dia aqui no canal, ininterruptamente, tá? É isso. Baixe aqui os três e-books e te vejo aí num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique na paz. Shalom, shalom, mulher e trahot, que significa paz. E até breve, tchau, tchau.